Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokémon Sword Para o episódio de número 15 E bem, eu vim aqui dando explorado, já peguei tudo o que eu tinha que pegar Porém tem essa mulher aqui né E ela é a dos fósseis, ou seja, yay A gente pode fazer então os nossos fósseis, vamos lá Ah, a gente não pode ainda? Ah, acho que a gente já podia, ah não pode ainda, ok Não sei quando a gente vai poder, depois eu vou pesquisar Bem, vamos voltar lá para a cidade E bem, acredito que a gente vai ter que enfrentar a Bea, muito possivelmente nesse vídeo Fá, que detail Só meter o ferro Eu já enfrentei todos os treinadores que ficaram para trás Então yay No caso eram Acho que dois Dois? Acho que não, acho que é só ela É, só ela Espera É Rare Bones Ok Dois dedos ainda Ah, vamos curar os Pokémons né Algum Pokémons fez um barulho Ok Bem Ah, vamos deixar assim Porque como o próximo ginásio é de voo, né É de voo, é de luta Meu Pokémon de voador tem vantagem Então yay Infelizmente ele só tem Pluck ainda É um Maractus Tem o Hop ali Tem um Bronzong na cabeça do moleque Bem BD Ainda não tenho certeza do que eu deveria fazer sobre as coisas que eu te disse antes Sobre ser fraco e arrastar para baixo o nome, o bom nome de Lee E tudo mais, sabe Mas a única coisa que eu posso fazer é ficar mais forte, não é? Então eu irei tentar todos os tipos de coisas diferentes contra você e ver o que funciona Cai dentro Vamos fazer isso? Eu aposto que uma batalha com o meu verdadeiro rival irá ajudar a manter minha cabeça direta Ok, bem Isso pode ser a primeira batalha realmente difícil Como a gente ativa aqui com ele Cramoran Ok Passa pra contrapassa Eu sou a Graça da Vitória e estou contando com você para me ajudar a agarrá-la Bem, ele é de voo 31 Eu não sei quais são os níveis que os pokémons dele tem Ok, deu bastante dano Pluck Ele também tem Pluck, mas o meu Pluck dá mais dano que o dele Outra vez eu tenha mais vida que ele É 3 Plucks ainda assim para eu derrotar ele Eu tenho um pouquinho de cura, né O que é bom Tá Com isso eu vou derrotar ele Ah, filho da mãe Acho que vou usar esse Pluck e vou curar então Porque senão eu não vou conseguir Hum Talvez eu consiga Porque eu vou antes dele E eu vou curar um pouquinho do Shell Bell É, eu consigo derrotar ele Antes dele me derrotar Ok, isso é bom Eu quero ver qual o próximo dele Outro card Spire Será que é o Lulu dele? Ok, 29 Toxel Toxel? Ele tem um Toxel Ah Tá, eu não posso mudar ele Oh, meu Lailão está com Hyper Potion Ok Ok Ah, quem que eu posso mudar? Eu posso mudar você Para lhe dar com o Toxel dele Talvez você Posso mudar o meu Toxel Para lhe dar com o Toxel dele Mas eu acho que eu vou mudar o meu Sunpice Que daí eu sou imune aos dois Stab dele Poison e skill Poison e Elec Então é uma boa jogada Fazer isso aqui Mudshot é o único Stab que eu ainda tenho nele Ele fugiu Vai chorar, é? Bem Ahn Tá Só basta mostrar Que foi horrível Playoff Tirou um de dano Ih, faleceu One shotado Ok Ok Fala a mesma coisa de sempre Do super efetivo Ok Ahn Próximo Corp Square 32 Ciri Cobra Ahn Aquela que a gente viu, né Ele parecia ser Ground Mas será que ele é Poison também? Eu acho que você pode ser a minha melhor escolha Se bem que o Drusil podia ser super efetivo se ele fosse Ground mesmo Mas a gente não viu uma Ciri Cobra, né No mato Eu tô na metade da minha vida Isso é ruim Espero que ele não tire ela Metade dela Se bem que eu tô curando um pouco, né Glare Vai me deixar paralisado Ahn Eu vou... É, eu preciso tirar isso Vem o que Vamos tentar dar breakthroughs uma vez Ok Eu sou mais rápido que ele Até paralisado Ainda vou curar mais 3 de vida Isso Brutal Swing Ok Ele não é tão forte Acho que mais um Pluck Hum Eu tento... Hum Vou tentar mais um turno Senão eu vou usar um Super Potion Ok Acho que mata Ok É, com um crítico Ok Até tem diálogo pra falar se eu acerto um crítico, velho Eu acho que talvez tenha importado que fosse ser um crítico Não tenho certeza Ok E o último vai ser o... Raboot Então eu vou ter o Capodruzil pra ter vantagem de título Talvez seja melhor eu voltar pra aquela outra cidade e trocar o Alter Prince pelo... Outro golpe lá, velho Na moral Clã, rapidão Tão ligando meu celular Entendi, desligando minha cara Que maravilha, não? Bem Waterpulse Agility Ele já é mais rápido do que a gente Ah É, não que você vai sobreviver, né? Ok Ok Ok, o Solipito pra ter 28 O Drizzil pra 34 Valendo pro 30 Ok, isso é bom Ok Minha estratégia foi direto pro pote Quando Eu tive todos esses pensamentos ruins Pela minha cabeça Ok Obrigado pelo dinheiro Uh, o Solipito vai evoluir 28? É isso? Ok, ele evolui Ok Vai virar... É, vai virar esse bichão aí Sente Scorch Ok Nice Firebug ainda Bom Ah Eu tentei trocar os membros do meu time Pra frente, pra dentro e fora Para maximizar os potenciais de cada batalha Mas você não fez isso Nós poderia... Hum Nós não conseguimos fazer isso juntos de alguma maneira Talvez seja por isso que eu ainda seja fraco Mas Lee é realmente o maior treinador Eu não quero que as pessoas riam dele Tudo porque o seu irmãozinho é lixo Não é o suficiente Eu tenho que tentar mais duro E mais duro e mais duro Até que ninguém mais ria Eu estou indo, amigão Indo encontrar o tipo de Pokémon Que possa realmente... Que eu realmente possa puxar a força Ok Tudo bem Aquela criança... Puta que perdi, onde você saiu? Os afetos do ginásio deveriam batalhar pelo bem de seu próprio Pokémon Por que se preocupar sobre salvar o nome do campeão? Nós todos sabemos que ele é inderrotável Imbatível De qualquer maneira Aqui está algo por me deixar ver a sua batalha Battle... Olha a Bea, dela Não, não é a dela Ela não é a Bea, né? Agora vá, criança Você está indo... Você está indo para... O ginásio diz ter um side Side, não é? O ginásio... O desafio do ginásio está... É... É sobre se divertir Ok Bem... A gente vai ter que enfrentar a Bea agora Eu acho que ela não é... Não é a Palácia Bea Tá? Não é Eu vou curar Porque é bom Curar Hum Ah... Eu não acho que eu posso comprar mais itens de cura Ah, eu peguei um Temi Peguei o Dig Lá e eu peguei mais uns fósseis também Off-camera Naquela área Eu esqueci de avisar vocês Tipo... Aqui, ó Cadê o Dig? Aqui, ó There Bem que Posso assinar ele por Stunfisk Pra ele ficar no lugar de Mudshot Ok, Special Ok É bom, obrigado Uh, pera É, meu St. Scorch Pode aprender Will-O-Wisp Vai ser bom contra a Bea Que é tipo lutador Coyle Hum... Qual é o bom T? Acho que vou tirar Bike, então Ok Ah, acho que eu não preciso mais nada aqui Pra falar bem a verdade Não, ok Bem, vamos lá então Pro ginásio da Bea Eu vou liderar com o Corb Knight Corb Squire Eu quero ver se eu talvez consiga evoluir ele por um Corb Knight Se bem que pode ser muito possivelmente no 32, né Bem, vamos antes de explorar a cidade Talvez eu tenho que encontrar a Bea Igual a gente vai fazer com a Nessa Ball Guy Heavy Ball Ok Ok Os pivetes aqui Você está usando desafio no ginásio, não é? Você vai aplicar para o desafio no ginásio? Sim Então vá para a sala de troca e bote seu uniforme Ah, ok Direto, a gente nem vai ver a Bea antes Ok Vá, número 728 Pode deixar, irmão Bem, então vamos já para o ginásio da Bea Nosso quarto ginásio já, né Caramba, está indo até que rápido Estamos no quarto ginásio Uh, o que é isso? Ha Alright Permita-me explicar a missão do ginásio para o ginásio de Stow-on-Sai Sai Para contratar missão, você precisará dirigir um desses copos para chegar até o seu objetivo Enquanto tentando fugir de obstáculos Em vez de dizer um pouco mais sobre como operar essa atração divertida Rote o stick para a direita e o copo irá virar para a direita Rote ele para a esquerda e o copo irá virar para a esquerda Você pode conseguir Você pode te tirar de situações estranhas Agora tenho um bom tempo observando o mundo girar enquanto você chega no objetivo Então Você irá virar em boa sorte Ok A gente tem um dominador aqui Tem um teleporte ali Você parece bem tonto Você tem certeza que pode batalhar nessa condição? Sei lá Acho que sim Criador do ginásio Ian Stuffle Ok, eu acho que é de boa ele pegar o Stuffle 31, cara, ele está bem forte Uh, ele não morreu Strength 70, 70 de fortes De base Que bom que eu tenho Bote, velho Na moral Tem outro Pokémon ainda dele Para enfrentar E eu curo um pouquinho Bem pouquinho Um, de vida Por sinal Stuffle 31 Stuffle Stuffle Pode Beware Hum Não, vamos continuar Stuffle Pode ajudar a tancar o Dinamax da Bear Não sei qual é Mas Vem Vamos ver Block Ai, nem metade da vida Tomara que tenha sido um Low Roll Tomara mesmo que tenha sido um Low Roll Take Down Se eu não morrer eu mato Uh Caralho Ficou muito próximo Mas eu devo Que? Como que ele Que? Morri Ah, fugi Como que ele sobreviveu? Foi um Low Roll Caramba, velho Cominem Clutch, Corbsquire Cominem Clutch Um milão de XP Isso é bom Eu tenho o Treinador de Naso Ian Eu sou o Tom? Não, estou completamente Abalado Que incrível Batalha É nóis, irmão Bem Inclusive a Bea é a próxima Talvez não Talvez tenha mais treinadores Eu vou curar o Corbsquire Eu comprei uma Spot Então E aí Tá Não Não Porra Ah, f*** Não Não Tem mais um Treinador ainda Caramba, velho É divertidinho Mas Mano, é um saco mexer na lógica disso. Nossa batalha de ginásio será no tema de parque de atrações. O que você acha? Eu não acho nada, minha querida. Acho que só é fofinho, só isso. Mais nada. Farfetch'd é o Galarian. Uh, eu quero capturar um desse, velho. Eu quero muito ter um Surf Touch. Tipo, sério, ele é luta? Ele é lutadora? Uh, ele é. Sobe daqui, meu. Ok. 33, nice. Que batalha... Se eu de batalha é intimidável, eu posso sentir o senso de balanço dentro de você. É nóis. Bem, talvez tenha mais um Tregnador ainda. Aqui tem mais um desse. Ah, f***. Não. Mano. Mano, não. Não é possível, velho. Dá f***. Tá, agora aqui eu vou começar a se virar. Não, eu só vou começar a se virar quando tá lá em cima, então não adianta eu vir por aqui. Ok. Legal. Tem que cair aqui em algum lugar pra me segurar lá pra cima. Mira, vira, 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 vira. Holy! Ok. Eu fui socado, velho. Ah, não. Ok. É, talvez tenha mais um. Quer. Nós acabamos de derrotar todos os desafiantes irresponsáveis. É, mesmo? Caguei. Trainer Simon. Uh, será que a Bé vai ter um Surfetch? Uh, isso vai ser um problema. Porque talvez esse seja o Dynamax dela. Eita, ferro. Nossa, isso pode Trabalho Revenge Ou não Revenge Não é na base do Acho que não é na base de quanto dano Você tomou dano Então tudo bem Ok O Tox já foi ter 30 Ok Cara, eu preciso que o Tox evolua logo, velho Eu vou manter Se bem que ele pode ter Ice Punch ou Thunder Punch Isso pode ser um problema se ele tiver Ele Bullet Punch Ok Talvez eu seja mais rápido do que ele Se eu for, ele não me derrota Nem com... A não ser que ele crit... Acho que nem critando ele me derrota Não, acho que critando ele me derrota Mas acho que de outra maneira não É, não, ok Então, GG, jogão Mas de base, meu Mas de base E agora Finalmente o que importa, né A Bé Ok, bastante XP pro Carp Squire Tá quase 34 Eu nem li o que falou Ok Eu precisava que ele evolua isso Vamos ver o que que é Como que é a evolução desse bicho Onde que eu já vi esse bicho, velho Bem Não sei Uh, ele quer perder algo O que que é Spark Claro Spark é físico Ele tem 75 Ele é mais special Mas Nuzle é muito fraco Então vamos trocar mesmo assim Em Thunderbolt Seria um pouco melhor Mas tudo bem Ok Agora é pra enfrentar a Bé, né É Caramba Uh, eu não queria ter feito isso Eita porra Eu queria ter parado antes de entrar Tudo bem, dá pra curar ali A gente sempre tem um tempinho antes Eu vou curar e salvar O desafio não foi tão chato Quanto Os últimos Dois Mas Tudo bem Ah, não vou curar tudo Tudo bem Vamos salvar aqui E vamos pegar mais uma Insignia Nosso time tá começando A chegar na sua forma final, né Eu acho que o Cediscorce Não tem mais evolução Eu acho que Talvez tenha O Uh, ela é muito bonitinha Velho O Toxel, né Que virou outro bicho Que não lembrou Bem-vindo Desafirante de ginásio Eu sou Bé Olá, minha querida Você tem um espírito Inabalável Que não irá ser movido Não importa o quanto Seja atacado Eu acho que eu irei testar isso Que tal Vamos lá então Mano, ela é muito bonitinha Velho Ok Ele tem um bom ataque E uma boa defesa Eu não vou usar nela Nele Vai na max Não agora Ele tem quatro pokémons Pokémons, é Ah, tiro metade da vida Tudo bem Vai me curar inteiro Daí agora Vamos ver o dano Revenge Vamos dar um bom dano Ok, quase metade da minha vida Também Uh, eu tenho pouco pluck Eu não tinha reparado nisso Não matou Filha da mãe Foi um low roll Nossa, vai ser um saco Essa luta, velho Espero que a gente tenha acesso A Hyper Potions Nossa, eu não vou arriscar, velho Quick attack Ah, filha da mãe Filha da mãe Vamos ter que usar o Max Revive nele Eu não tirei dele Fuck Punk Rock Aham Aham Vou ter que colocar no Drusil Derrotar ele E fazer uma A gente nunca tinha uma safe switch Mas, é Porque ele tá tudo lento Bem, o Sucker Punch com certeza mata Mas se ele resista Não é igual ao Power Freak Por que? Sucker McGilpal Passion Eu acho que ele tancar Eu não tenho nada Porque Não tem mais ninguém E tipo Eles Esses dois Apanham Dito Lutador É para ele aguentar um pouco Lot trainees Por mais que seja super efetivo Gol de luta nele Eu não estou tão preocupado em mortbar ele Ele parece que jáudei bastante SP Não estou tão preocupado com ele Mas eu preciso O 34 Uh, eu cometi um erro Vindo aqui Meu nível está muito baixo Cara, meu nível está muito baixo Vou usar o max Caso ele morra Eu não tenho como ficar Mandando um workup Ele vai ficar, hum, isso é mal Eu vou usar coisa Vou ficar usando Iron Defense Se bem que Ele vai ficar se tupando também, né Cara, eu tenho que desmentir Tanto tempo que fazer Se ele atacar É bom pra mim Mas ele tem que atacar, ele não pode usar o Ok, Circle Troll, não tem como Agora eu vou Ah, filha da Mano, isso está ruim Isso está muito ruim Vamos rezar Dá muito dano Não deu Tá, eu sou antes dele Eu vou tentar De volta a ele com o Dig, velho Sério Eu vou tentar De volta a ele com o Dig O que é que é que é que é que é Errou de novo Eu vou usar mais um workup Ah, não Fui o primeiro Se ele usar o workup é bom Mas se não usar É, eu morri Holy 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 Tá Ah Só que eu derroto ele com o Otterpose Eu duvido Eu não quero arriscar O Korsquire Eu vou tentar Nossa, velho Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu estou um nível acima dele Tá tudo bem Waterfall É para dar dano Ai Uh Se bate Se bate Se bate Se bate Se bate Fuck Morri Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer Ele está Double Triple Quase Jogando que seja rápido No último Pokémon dela Eu vou ter que entrar com o Saint Scorch Eu vou deixar ele já Eu acho que eu sou mais rápido Do que ele É para mim ser mais rápido Do que ele, pelo menos Ah Frame Will Se quiser eu vou usar Willowisp No próximo Tudo bem Eu não ganhei a XP Do Pangoro Vai ser muito difícil Eu vou perder no Meu inicial Mas Paciência Paciência Surfetch Aqui Eu tenho que usar Eu tenho que conseguir acertar O fucking Willowisp nele Senão não tem como ganhar Por favor Detect Tudo bem Esse não é o Danamax dela Aqui Ele se defendeu contra o Willowisp Ele é rápido Ele é mais rápido Ele é mais rápido que eu Brutal Swing Não é para matar Ok Ok Isso vai cortar o ataque dele Pela metade Tá Isso permite que eu cure De volta o meu inicial Que eu cule de volta a vida Que bom que eu comprei o Revive Não Não Eu usei Não Eu usei Tudo errado Swords Dance É Eu não vou procurar meu lendário E meu inicial Não Eu tenho que fazer isso Cara Ele está quase 36 Nossa Se ele usar mais Swords Dance Ai Ele já Nossa senhora Tá Nossa senhora Eu tô pedido Eu não acho que eu vou conseguir Derrotar ela Sério Eu não acho que eu vou conseguir Derrotar ela Eu vou ter que colocar algum Pokémon aqui pra morrer, pra ter uma safe entrada pra ele. Vou colocar o Lailon. Desculpa, mas... Infelizmente... É, eu preciso desse Willow Whisper pro último Pokémon dela. Eu preciso. Principalmente porque ele vai usar Dynamax. Brutal Swing. Morreu, cara. Não ganhou. Uh, nice. Ele tampou. Cara, ele tampou, velho. Isso é ótimo. Tá, vamos ver quanto dano eu consigo causar. Eu vou usar Red Bud. É Stabby. Não, ele não resiste. Flinched. Stabby face. Tá, vai tomar um pouco mais de dano. Tá quase no amarelo. Pior de caso, eu posso usar Rest. Esperar ele morrer full do Pokémon dela. Revenge. Por efeito. Quase efetivo. É, ok. Uh, tudo bem. Tá, eu posso fazer uma safe... Safe Inn. Quarto Corp Squire. E trocar pelo Centro Squash. Depois que eu derrotar ele. Tá, eu não sei se eu sou mais rápido. Eu acho que eu sou. Não sou. Mas não é pra matar. Ok. Faz quase. Mas não vai. Agora você vai morrer. Tá, agora eu preciso ficar com o Centro Squash. Caramba, velho. Não vou procurar nada de vida, quase. 34. Drill Pack. 80. 60. Eu vou tirar Portrait. É Base 20. Não faz muita diferença por agora. Drill Pack. Ok. Machamp. Esse é o... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Esse é o Dynamax dela. Nossa, esse bicho tá dando muito dano. Eu vou ter que matar todo o meu time pra fazer uma entregada safe. É hora de apertar o pé no chão. Eu não olhei desistir. E nem você. Tá. Vou... 36. Caralho. Willow Whisp. Eu tenho que acertar esse Willow Whisp. Eu tenho que acertar esse Willow Whisp. Tudo bem, então. Somente ele destruir tudo. Suavidade é digna de respeito. E Dynamax, sim. Ai, carai. Nossa, lá vem do chão. É especial também. Ok. Por favor, velho. Por favor. Sai, Willow Whisp. Saiu. Nice. Nice. Cortou o ataque dele pela metade. Max Strike. Tudo bem. Pode... Vai matar. Ok. Puxa que pariu, mano. Nice. Ahn. Tá. Tem que precisar comprar tempo. Eu acho que vou matar o Stump Fez. Comprar tempo e o Stump Fez. Se ele for mais rápido, eu consigo gastar os dois turnos do Giganto Max dele. Eu acho que é o jeito. Eu tenho que ser mais rápido. Eu não sou. De Max T Strike. Eu usarei Karate junto com o meu golpe de Pokémon. De Max T Strike. Morreu. Tá. Vai dar algum gosto pra ele? Ou sim. Ah, f***. Que comentou no vídeo? Merda. Tá, ele tá precisando vida. Ahn. Eu vou entrar com o Doxy Kriegy. Só pra usar uma Super Potion no Corsquire. E ele entra pro Light. Bem que eu acho que... Como esse aqui vai ser o último turno do Giganto Max dela. Giganto Max dela. Eu acho que tudo bem. Cara, infelizmente, como isso aqui não é um Nuzlocke. Só que é uma estratégia válida. Caçar Kipicando Pokémon. Pra gastar tempo. Cara, tô perguntando. Como será um Nuzlocke disso aqui, velho? Mano, com certeza você vai ter que ganhar um Nuzlocke. Ainda bastante. Ele faleceu, tudo bem. Ainda temos o Giganto Max. Giganto Max. Vou chamar o Giganto Max porque é melhor. Tá. Tá na hora. Tá na hora. É pro deles desaparecer agora. É três turnos? Aparentemente não. Aparentemente sim. Ok, então realmente são três turnos. Eu acho que eu tenho um Thunder Punch. Eu acho que eu tenho um Thunder Punch. Mas dois vai ser complicado. Se precisar de uma versão aqui. Tem uma versão mais rápida? São três turnos. Um T-15. Um T-15. Um T-15. T-15. Um T-15. Um T-15. Um T-15. Um T-15. Um T-15. Vem GG Plus. Ok. Conseguimos. Matamos muita gente, mas conseguimos. Ok. Mas eu estou de verde na terra. Eu senti o espírito de luta do seu Pokémon assim que você os liderou em batalha. Nice. Uh, é no 35 que ele evolui. Ok, eu achei que era no 36. Por que é no 35? Qual o sentido disso? Uh, ele é uma diva agora. Ai, meu amor. Ai, meu... Inteleon. Ok. Bem, temos um Inteleon agora. Nice. Se eu soubesse, eu tinha engrandado ele. Uh, Snipe Shot. Deve ser o único dele isso aí. Eu acho. 80. Ok, tchau Waterpulse. Tada! Snipe Shot. Ok. Obrigado pela batalha. Uh, encarar você... É toda a explicação que eu precisava. Eu não tem... Eu não esperava isso, mas fez meu coração dançar. É bom encarar uma batalha incrível, mas é bom ser movido pela batalha, ser movida pela batalha também. Obrigado de novo. Pegue a insignia da luta. Ok. Quarta insignia da luta. Quarta insignia da luta. Caramba, velho. Capturar pelo menos até o nível 40. Ok. Ah, porra. Desculpa. Eu espero que todos esses encontros irão aumentar o seu espírito. Irão trabalhar o seu espírito. Desafio anti-PD. Meus parabéns em derrotar a líder Bea. Pega esse tema para lembrar-lhe sua vitória. Revenge. Ok. Uh, bem. E tome um dos uniformes do ginásio de luta também, como souvenir. Ok. A insignia de luta fica bem em você, PD? Eu espero que você carregue. Continue em frente, assim como você está fazendo. Bem. Vamos dar uma olhada no Inteleon. Na verdade, muitas coisas que aconteceram, né? Master Scores. Toxicity. Toxtricity. Inteleon. Acho que... Talvez você esteja no 25 também. Não sei. Bem. Ok. Estamos montando o nosso time, né? Bem. Eu vou estar pondo um vídeo para aqui, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele gostei aqui para ajudar na divulgação. Comente em baixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você gostou vai poder estar aí me olhando para os próximos. E se inscreva no canal. Prata dando aquela força para mim. E estar recebendo as atos e ações até lá no YouTube. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Fui.